E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Ego E tamo aqui no GTA, depois de ter gravado a novela Ah, tamo aqui dando uma aquecida, é a primeira vez que vou jogar depois que eu fiz as paradas Da novela que eu falei com vocês, que eu fiz um vídeo falando sobre a novela Eita porra, já comecei batente aqui Deixa gravando aqui que eu não sei onde é que começa os baguei Eita cuzão, não faz com... Oh, mandei um 36 Switch aqui, Brawl Vou mandar Switch de novo aqui pra base aqui, normal, 36, quem não sabe é a mais nobrinha de BMX, gente Mais nobrinha de BMX, moleque Segura, moleque Puta que pariu, moleque, na moral, já começou Já começou, mas já começou Mas sai da minha frente, cacete Sai da minha frente Sai da minha frente, seus trapaceiros do caramba Olha meu carro, né, que veio parar Olha onde meu carro veio parar, moleque Ah, tem um checkpoint aqui no alto, véi Vou ter que dar um nitro aqui Olha o viado, você não desceu de novo, não Meu Deus do céu, o cara desceu, mano O cara desceu Ainda bem que eu tinha um nitrinho aqui de reserva Agora é só dar uma virada Peguei um... Peguei um... Uma bazuca lá em cima Sem querer, mas peguei Tchau, fi Tchau, fi Me segura, manos Me segura, manos Tamo aqui embrasado É uma volta só, tá, gente? Deixa eu ficar com a C4 na mão Que a C4 eu sou... Eu sou o bichão da C4 Cês tão ligado, né? É que já curvamos bonito o cara Aqui é nitro, não era bomba E eu me lasquei Olha esse círculo, que foda Cara, me erraram, né? Então eu acho que eles tão tentando acertar Meu Deus, vou fazer isso aqui embucetado, moleque A moral A moral Eu jogo muito, cara Eu jogo muito, olha isso Agora eu tenho que voltar, né? Ai, caralho Viado Chega de gravar, né? Chega de gravar Vem cá, peraí Peraí que eu vou parar de gravar Pronto, parei de gravar Paramos a gravação A meta é não tomar NC, tá, gente? Que falta... Eita, porra Acho que falta oito checkpoints Pra me terminar esse negócio aqui Então vambora Rapidão aqui Não precisava fazer a bagaça lá Tá vendo? Não precisa fazer um loop show, não, gente É só ir aqui direto e ir embora E ir embora E ir embora Ai, ai Não precisava fazer isso aqui de novo, não? Eu acho Será? Meu Deus Caralho O cara me matou assim Sei lá Que foda Por que eu tô fazendo isso aqui de novo? Sou burro, cara Que loucura Nossa, eu sou muito burro Na moral Eu tava fazendo bagulho de novo Tava em quinto aqui de nono É uma posição boa pra quem Já tá um bom tempo Olha que acerto, moleque Quem tá um bom tempo sem jogar videogame aqui Igual eu, né? Eu tô um bom tempo aqui Que eu tava gravando pra merda da Globo Agora eu falo merda, né? Eu tava gravando pra malhaçar Gente, me segura Eu vou aparecendo em malhação Aí eu já tô chegando pro final Já vou finalizar esse vídeo show aqui Em quarto lugar, moleque Me segura, tio Eu sou foda, moleque Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Like favorito se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você é novo Até a próxima A música contando aí Eu botei música pra rolar agora Um negócio Mas eu tenho que ficar esperto Com as musiquinhas do jogo Até a próxima Beijo Fui